Só para ler solteiras presente, chegou mais arrastado no noção Naquele pique né, velho Ó Vai, 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 vai De copo, de copo na mão, de copo, de copo na mão Arraia, 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 tabucento no chão Arraia, tabucento no chão, arraia, tabucento no chão Tem sempre que foi velão Arraia, tabucento no chão Tem sempre que foi velão Vai com a teca namorando assim, não da ruim você Dá pra mim, dá pro bot e também dá pra você Eu tenho que falar, tá ligado aí? Nas mulheres solteiras que querem dar pra mim Vou tacar o peru aí Eu vou tacar o peru aí Nas solteiras que querem dar pra mim Nas solteiras que querem dar pra mim Vou tacar o peru aí Ei, porra! Dizinho é 9, R9, tá! Chama-se! Que o bravo tem lá, DJ Tchego! Entendeu? De copo, de copo na mão De copo, de copo na mão Arraia, arraia, arraia Arraia, tabu, seu trouxão Arraia, tabu, seu trouxão Arraia, tabu, seu trouxão Tem sempre que foi velão Arraia, tabu, seu trouxão Arraia, tabu, seu trouxão Arraia, tabu, seu trouxão Tem sempre que foi velão Vai com a tcheca namorando Se não dá ruim pra você Vai com a tcheca namorando Se não dá ruim pra você Vai com a tcheca namorando E também dá pra você Vai com a tcheca namorando Vai com a tcheca namorando E aí, porra! DJ Tchego! E aí, porra! DJ Tchego! Chama-se! Que o bravo tem lá! DJ Tchego! Entendeu? É, vai, direita Canal Funk! Pra mim você é o mais pica danado! Tchego! 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 Tchego!